Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famoso. Bruna Gomes olha para Bernardo Sousa e fica deslumbrada. Vejam porquê. Eu estou no momento vendo uma coisa. Eu? Não. Quando vou... Não, não. Olha para mim. Oi, gente. Surpresa! Cá está a razão. Bernardo Sousa pinta o cabelo na andréia profissional. Bernardo Sousa faz mudança radical. E vocês? O que é que acham? Gostaram da mudança? Eu amei. Acho que fica espetacular. Comentem, por favor. Se gostaram, deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, Ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!